Bom, e aí o reator ASB, que a gente fala que foi um marco na área do tratamento anaeróbio, principalmente para essa maior ampliação do tratamento anaeróbio para esgotos industriais também para grandes estações de tratamento, ou seja, tornando sistemas de baixa taxa em sistemas realmente de alta taxa, foi exatamente advindo aqui de uma visita do professor Hatzel Ettinger na década de 70 para a África do Sul, certo? Em que se observou a utilização de filtros anaeróbios que estavam tratando vinhaça e se observou nesse filtro a formação de grânulos lá naquela parte do fundo falso, por exemplo, né? E aí o professor Ettinger imaginou que, poxa, seria muito interessante se fosse concebido um sistema de tratamento em que esse meio suporte não fosse necessário, né? Que eu mantivesse dentro do meu reator, do meu meio reacional, grânulos, né? Ou uma biomassa de crescimento em suspensão, que aí quanto mais micro-organismo eu tenho, um sistema de tratamento, obviamente que maior é a capacidade de remoção da minha carga orgânica afluente, né? Ou da minha carga orgânica volumétrica, né? Portanto, isso, essa observação culminou no surgimento dos reatores que nós chamamos reatores anaeróbios de manto de lodo e fluxo ascendente, ou reatores WASB, né? E aí, a partir dessa visita, foi concebida toda a estrutura do reator WASB, né? Que velocidades ascensionais são suportadas, a presença de defletores de gás aqui para evitar que esse biogás cause uma turbulência aqui nesse compartimento, que é o compartimento de decantação. Então, quais são os ângulos desses separadores trifásicos, né? Enfim, qual é a velocidade máxima aqui nessa passagem? Qual é a velocidade aqui no compartimento de decantação? Qual é o tempo de detenção hidráulica necessária aqui para que, eventualmente, esses sólidos que queiram se desgarrar aqui com a fluente retornem para a zona de digestão, de oxidação, de manto de lodo? Quais são as variáveis aqui em termos de área de influência e distribuição do afluente no fundo do reator? Todos esses aspectos foram pensados durante a concepção e, obviamente, que foram aprimorados ao longo dos anos, né? E que, hoje em dia, culminam no projeto de bons reatores anaeróbicos, tá? Bom, esse aqui é o professor Hatzel-Etenha, né? Uma foto dele do livro durante a aposentadoria, o evento de aposentadoria dele lá na Universidade de Varningen, na Holanda, certo? Esse aqui é o professor Hatzel-Etenha, há um ou dois anos atrás, um evento, não, ano passado, um evento que houve na Holanda. O professor Hatzel-Etenha tem mais de 80 anos hoje em dia, participa de todos os eventos, né? Especialmente esse na Holanda, ele participou mais ativamente ainda, né? Agora está mais difícil de viajar para longe, mas essa aqui é a esposa dele, que acompanha em todos esses eventos, em todas as apresentações, as palestras, assiste... Acho que assistiu mais apresentações do que eu nesse evento. E outros colegas, né? A professora Juliana, a professora César, os dois da Federal de Minas Gerais, e a professora Lurdinha Florencio, da Federal de Pernambuco, né? Todos também especialistas em sistemas biológicos de tratamento de esgoto, né? Alguns com foco mais na parte tecnológica, outros com foco mais na parte de microbiologia molecular. Gostaria de ressaltar também, né? A grande contribuição do professor Carlos Chernicharo, né? Que a gente utiliza também os livros do professor Carlos Chernicharo, nas disciplinas. Nesse trabalho de aprimoramento da tecnologia anaeróbica para tratamento de esgoto sanitário, outras tecnologias de pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbicos, como filtros biológicos percoladores, a parte de gerenciamento de escuma, entre várias outras contribuições, né? Do grupo do professor Carlos Chernicharo, da Federal de Minas Gerais, tá? Nós participamos de um projeto nacional, liderado pela UFMG e coordenado pelo professor Carlos Chernicharo, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Etes Sustentáveis, né? E isso aqui foi no evento que houve aqui em Fortaleza, no final do ano passado, né? Acho que muitos, talvez, tenham participado, né? Tanto do seminário, quanto do Fórum Nacional Etes Sustentáveis, que ocorreu em Fortaleza, em novembro do ano passado, tá? Bom, quais são as principais vantagens dos reatores anaeróbicos, né? E reatores UASB, notadamente. Primeiro, não há necessidade de mistura mecânica, né? Nem de misturador, nem de sistema de aeração, né? Tem uma boa capacidade de sedimentação dessa biomassa anaeróbica formada, né? E mantida no sistema, né? Exatamente por um projeto eficiente, que a gente trabalha com baixas velocidades ascensionais do líquido, né? Que ajudam nessa imobilização da biomassa anaeróbica no sistema de tratamento por reatou UASB, né? E também a gente projeta para ter um bom contato dos micro-organismos com o substrato, com a DQO, por exemplo, afluente, quer na forma solúvel, quer na forma particulada, tá? E aí, com isso, a gente consegue eficiências de remoção da ordem de 60% a 75%, normalmente, em termos de DQO, tá? Os reatores suportam COVs da ordem de 10 a 15 kg de DQO por metro cúbico dia, normalmente COVs menores vêm sendo utilizados, por exemplo, para esgotos industriais, né? E COVs maiores, como o limite, vêm sendo utilizados para esgotos sanitários, mas devo dizer que, raramente, para esgotos sanitários, a gente tem o atingimento de nem de 10 kg de DQO por metro cúbico dia, tá? Por quê? Porque o esgoto sanitário é um esgoto muito diluído, tá? Portanto, o maior problema das ETS com reatou UASB para esgotos sanitários são sobrecargas hidráulicas, como a gente vai falar. Sistemas compactos, isso resulta em uma baixa demanda diária, baixo custo de implantação, operação e manutenção, e é um sistema que consideramos bastante robusto no tocante a essa capacidade de remoção de matéria orgânica. Isso aqui é uma vista de um reator UASB, ou seja, a chegada do esgoto afluente aqui, normalmente nesse compartimento de distribuição, a partir do qual saem vários tubos que vão distribuir o esgoto no fundo do reator, né? A gente tem aqui os defletores de gás, que tem um trespasse em relação a essa passagem aqui para o compartimento de decantação. Temos a saída do efluente aqui após o compartimento de decantação, tá? E aqui é o meu separador trifásico, né? Que eu posso ter um separador, dependendo se o meu módulo é de menor diâmetro, né? Ou se ele é de menor largura, ou posso ter mais de um separador trifásico, quando o meu reator é um reator retangular, por exemplo, muito maior, tá? Tudo isso é calculado, tudo isso é projetado, e eu espero que a gente tenha condições de vermos isso adequadamente aqui na nossa disciplina, tá? Temos também tubulações de retirada do lodo, né? Aqui que é produzido. Portanto, gente, imagine aqui que no reator WASB, essa parte aqui, olha, abaixo aqui do meu separador trifásico, né? É o que nós chamamos de zona de digestão, tá? Ou muitas vezes, para ficar mais seguro, né? A gente trabalha abaixo do meu defletor aqui, ó, como zona de digestão, e essa zona aqui é uma zona chamada de zona de polimento, tá? E nós temos, né, aqui zona de digestão com a manta de lodo, né? Mas muitas vezes a gente tem essa parte aqui mantida com o lodo abaixo, né? Que também faz parte da zona de digestão, porque eu tenho um micro-organismo aqui que está sendo conduzido aqui pelo biogás, mas, enfim, tenho essa parte também e essa parte aqui, né? Essa parte aqui, essa parte aqui, que é o que nós chamamos de compartimento de decantação. Essa parte aqui, né, ela não funciona como compartimento de decantação, né? Por quê? Porque ela vai estar relativa, né, à parte do biogás, tá? A saída desse biogás que é coletado a partir dessas tubulações posicionadas na calha aqui, no final, né, nessa calhazinha coletora de biogás, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é um dispositivozinho para remoção de escuma eventualmente formada aí no no reator WASP. Isso aqui é uma vista, né, de tudo que a gente já falou, que eu deixo para vocês darem uma olhada no material, tá? Isso aqui também são reatores bastante extensos, né, aqui, que a gente tem vários separadores trifásicos, defletores, tubulações de distribuição, compartimentos de distribuição do afluente. E aqui vocês estão vendo os vários subcompartimentos, né, que são utilizados para a colocação de um tubo. Portanto, cada subcompartimento desse sai um tubo. esse tubo que vem aqui e ele é responsável por distribuir o esgoto em uma determinada área de influência. Uma área de influência, pessoal, por exemplo, quando eu digo que uma área de influência é um tubo por cada dois metros quadrados, é como se eu pegasse uma área circular de dois metros quadrados e calculasse esse diâmetro correspondente, tá? Então, eu situo esse tubo no centro desse círculo, tá certo? Isso é uma vista de reatores WASB, os vários compartimentos de distribuição do esgoto afluente, os subcompartimentos, e aqui são as as câmarazinhas de inspeção, né? Que a gente precisa ter, as várias registros aqui de retirada do lodo, tá? e tubulações de amostragem que aqui não está dando para a gente observar, tá? E aí, dependendo do tipo de fabricante, a gente pode ter diferentes formas de entrada do esgoto, de separação trifásica, por exemplo, esse aqui é de um fabricante holandês, a Barytan, ou Barytan, você tem aqui a entrada do esgoto e a distribuição nessa forma aqui, digamos assim, de espinha de peixe, tá? Um tipo de separador aqui, é um decantador lamelar, espécie de decantador lamelar, né? Colocado. Isso aqui é da Pax, com sistema de distribuição, nesse caso aqui, por tubos perfurados, né? Como vocês estão vendo, certo? Colocação de separador trifásico desta forma aqui, vários separadores trifásicos colocados, né? E a saída do biogás, afluente tratado, enfim, vocês vão ver no material um conjunto de fabricantes, né? De possibilidades de projeto, tá? Estaçãozinhas que você vê, né? Às vezes você tem o efluente que a gente vê o efluente tratado, né? E tem a maior possibilidade de geração de gases odorantes, ou estaçõezinhas totalmente vedadas, como essa aqui, que eu tive a oportunidade de visitar na Holanda, tá? Muitas vezes a gente tem a aquisição do sistema de separação trifásica de um dado fabricante. por exemplo, eu posso construir um reator WASB em concreto nas dimensões que o meu fabricante de separador trifásico me orienta, eu posso olhar também nos catálogos, né? Quais são as dimensões aqui, padrões dos módulos trifásicos, tá? E adaptar as dimensões aqui do meu reator para receber esse separador trifásico. daí eu só faço chumbar o separador trifásico nos locais aqui do meu volume do meu reator em concreto, tá? Por exemplo, como vocês estão vendo aqui, isso aqui seria, por exemplo, parede em concreto e depois eu acoplaria o meu separador trifásico ou os meus separadores trifásicos na minha unidade construída em loco, tá? Isso aqui é uma vista de uma estação em que eu coloco um tratamento preliminar mais elevado, como vocês estão vendo aqui, a chegada do meu esgoto, do meu sistema de esgotamento sanitário, tá vindo aqui nessa linha de recalque, chega aqui no meu tratamento preliminar, passa pelas etapas aqui de gradeamento, desarenação, medição de vazão, etc, né? E daqui vai para os reatores o ASB e o pós-tratamento, tudo por gravidade, tá? Que é uma das formas que a gente pode ter. Ou chega por gravidade na estação de tratamento e eu tenho uma estação elevatória interna na estação de tratamento, ou eu, como nesse caso aqui, chego na estação de tratamento a partir de uma linha de recalque, posiciono o meu tratamento para eliminar elevado e todo fluxo interno na estação é gravitária. Vistas aqui do reator o ASB em concreto, sistemas de distribuição do afluente aqui, os tubos que a gente não dá para ver, que estão lá embaixo, mas não se preocupem que mais para frente a gente vai ver cada uma dessas unidades em detalhes. Reatores o ASB no formato circular, então quando eu tenho o formato circular, eu só posso ter um separador trifásico, que vai ser definido aqui pelo diâmetro do meu módulo, mas eu posso ter vários módulos em paralelo. E aí do mesmo jeito, distribuição do afluente, os tubinhos aqui no fundo do reator, defletor de gás, separador trifásico, calha coletora do afluente, enfim, as mesmas coisas que falamos para os reatores retangulares. Vista aqui de reatores circulares, com os elementos que eu mencionei, gostaria de pontuar somente nesse slide, essas tubulações aqui que são relativas a descarte de lodo, a partir de vários pontos, muitas vezes aqui, várias alturas, e tubulações que nós chamamos de amostragem de lodo, para exatamente saber a altura da manta de lodo dentro do reator anaeróbico. Ok? Bom, só para a gente finalizar, hoje em dia, os reatores WASB, eles vêm sendo aplicados para esgotos sanitários industriais, também águas cinzas, no estado do Ceará, a gente vem observando muito a utilização de reator a seguir de cloração, que eu faço uma ressalva, não é uma rota tecnológica adequada para a remoção de matéria orgânica carbonácea, muitas vezes, sólidos em suspensão, especialmente nutrientes, quando a gente precisa remover, filtros biológicos do tipo aerado submerso como pós-tratamento de reatores WASB, certo? aqui em Fortaleza a gente tem várias estaçõezinhas com essa concepção, tá? Mas muito mais com essa aqui, e locais que a gente também tem reatores WASB seguido de lagoa de polimento, tá? Só lembrando que lagoa de polimento é uma espécie de lagoa de maturação, né? Que recebe afluente de reatores WASB. Essa aqui é uma forma de desinfecção natural, e essa aqui é uma forma de desinfecção artificial, né? Muitas vezes aqui do ácido seguido de filtro aerado submerso, você ainda tem uma etapa aqui de cloração aqui após o reator aeróbio. de filtro aeróbio. de filtro aeróbio.